O deputado estadual Wilson Santos foi até Vila Bela da Santíssima Trindade averiguar uma denúncia de contaminação do rio Sararé, importante afluente do rio Guaporé. A denúncia foi feita pela Câmara Municipal e pela Prefeitura local. O rio Sararé é um rio lindíssimo, ele está agonizando com uma morte iminente pela degradação ambiental, pelo mercúrio, pelo chumbo, pelo garimpo ilegal. O Sararé deságua no Guaporé e dali pra frente vem contaminando também o Guaporé. Um rio que tem quase 1.500 quilômetros, é um rio federal, faz divisa com a Bolívia, que é, portanto, um rio internacional e que precisamos preservar. O rio Sararé nasce na comunidade indígena do mesmo nome. Representantes do Ibama e da FUNAI confirmaram a denúncia. Porém, apesar da fiscalização e atuação dos órgãos federais, a repressão não tem sido suficiente para combater esse crime. A terra indígena Sararé, inclusive, é uma terra indígena que poucos moradores locais conhecem. Ela está contínua dentro de três municípios, Vila Garota Santíssima Trindade, Conquista do Oeste e Nova Cerva. O dano ambiental maior à terra indígena pela atividade do garimpo se dá essencialmente dentro do município de Vila Garota Santíssima Trindade. Ninguém é contra a extração de minérios. O mundo precisa dos minérios, mas ele tem que ser feito da forma mais racional e responsável possível. Tem áreas que não pode extrair o minério. Tem áreas que é possível. Você hoje tem mecanismo, você tem ferramentas adequadas. O que não pode é você ver uma imagem dessa. É uma imagem medieval, da idade da pedra, a ganância. Aqui é uma exploração selvagem. São mais de 20 quilômetros com essas águas barrentas, consequência de uma atividade garimpeira irresponsável, gananciosa e principalmente ilegal. As autoridades locais buscam soluções para o problema. Tudo isso acontece às vistas das nossas autoridades e muito pouco se faz. Se faz uma ação de repressão que dura dois, três dias, daí vão embora, volta tudo de novo. O parlamentar vai montar um dossiê e levar as autoridades estaduais e federais. O balanço é que a situação é grave aqui, é gravíssima. Os governos estadual e federal têm conhecimento pormenorizado do que acontece aqui há anos e falta vontade política para resolver isto aqui. E as autoridades locais não têm força para isso. Nós vamos mobilizar aí as autoridades estaduais, voa Brasília. Nós vamos montar um dossiê com fotografias, com vídeos, com depoimentos para encaminhar a ministra do meio ambiente, ao ministro da Justiça, ao diretor-geral da Polícia Federal para que tomem providência em relação a isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho